Dona Jaci é conhecida pela família como aquela que anda apagando as luzes da casa e tirando os aparelhos que não estão sendo usados da tomada. Segundo a dona de casa, esse hábito aumenta ainda mais nessa época de chuva. Quando vem tempestade, pode a gente estar dormindo e perder o eletrodoméstico, né? Por isso que eles implicam comigo, porque eu tiro tudo da tomada e apago luz, sua apagadeira de luz. Dona Jaci diz que além de não perder os eletrodomésticos por causa de uma possível descarga elétrica, ela também economiza. A minha tática funciona, é um talão mais em conta, as coisas não ficam ligadas, não vai estar gastando. A Isa, que mora em Aragoiânia, também faz o mesmo. Depois de perder vários eletrodomésticos por causa dos raios, agora nada fica ligado na tomada quando chove. Aqui em casa, fomos obrigados a adquirir o hábito de desligar os eletrodomésticos da tomada, porque eu já tive geladeira, televisão, queimados, né? Devido a quedas de energia. A Isa e a dona Jaci têm razão no hábito de tirar tudo o que é possível da tomada. O Brasil é o país com o maior número de raios do mundo. Em Goiás, somente entre os dias 22 de setembro e 2 de outubro, foram registrados...